Fala pessoal, Aldece Assis do canal Tecno Vida e enfim, é chegada a hora de estarmos conhecendo mais um lançamento da JBL para o final de 2021. Aqui ao meu lado, a novíssima JBL Party Box 110. Desde já, deixar claro de que esse vídeo não possui qualquer incentivo ou apoio por parte desta empresa, tendo essa caixa então sido comprada no próprio site desta fabricante e me custado a quantia de aproximadamente R$ 2.500 no boleto bancário. Se esse tipo de conteúdo é algo relevante para você, ajeite-se aí e bora lá conhecermos os principais mistérios de construção e primeiros testes da novíssima Party Box 110. Ok pessoal, sem perdermos muito tempo, vamos ao que interessa. Nossa, estilete já sempre afiado por aqui, é hora de desempaquetarmos esta gigantesca caixa que já oferece seus dramas desde o momento de sua retirada de sua embalagem. Vamos tentar ser aqui o mais objetivo possível. Estilete vai, estilete vem. E vamos ao que interessa. Com o tempo vamos vendo aqui certa experiência. Mas se não me engano, a coisa funciona, é por aqui mesmo. Vem ou não vem? Está ficando fácil, está ficando fácil, hein? Seu tradicional caixote. Mas está, parte superior. Isopor. Até rimou. Já aqui, uma simpática caixinha. Deixá-la por aqui por enquanto. Baia isopor. Em seus meados. Isopor. Parte de baixo. Isopor. Aqui, aquele tradicional plástico. Ah, mas calma lá. Antes que eu me esqueça, bora ver o que a JBL nos envia. Acredito eu que sem grandes novidades, certamente temos acesso aqui aos seus manuais de instruções. Também guia rápido, certamente certificado de garantia. Deve estar por aqui. E, por fim, cabo de energia, o cabo de força, como preferir. Conexão diretamente na caixa, sem nenhum tipo de transformador de energia, o que é uma maravilha da natureza. Agora sim, vamos ao que de fato nos interessa. E lá está ela, JBL Paribox, nua como veio ao mundo. Construção tradicionalíssima dessa linha, com grade metálica em sua parte frontal, preservando aqui a tradicionalíssima logo desta empresa, em suas partes laterais, aquele símbolo de exclamação da JBL, e chamando muita atenção desta vez, os seus pés emborrachados, que cresceram um pouquinho, e continuam a brilhar na tradicionalíssima cor laranja. Se viermos aqui, a parte de cima, da 110, temos acesso aqui, ao botão que comanda a iluminação, botão possivelmente de volume, botão de Bluetooth, aquele botão BassBust, que tanto encanta aos apaixonados por frequências graves, botão de energia, um LED, possivelmente marcador do nível de bateria, e uma fenda, para que você possa estar prendendo aqui, pequenos tablets, e principalmente o seu smartphone. Na parte de trás da 110, temos aqui, um pequeno slot emborrachado, obviamente para a conexão do seu cabo de energia, um duto de saída de ar, bem aqui, nessa região não existe nenhum drive ativo, e logo em seguida, mais um slot emborrachado, que te dá acesso às entradas de áudio P10, e obviamente os seus botões de controle, botões de ganho também dessas conexões, entrada e saída de áudio no formato P2, e uma entrada USB tipo A, que nesta linha possui a capacidade de fazer leituras de pendrives, ou cartões de memória, porém, de maneira indisplicente, a JBL não oferece possibilidade, para que você selecione pastas, ou faixas, quando estiver fazendo uso deste tipo de tecnologia. Por fim, o botão TWS, que infelizmente, cretinagem master da JBL, só te permite conectar a esta caixa, caso você tenha outra idêntica a esta, é impossível conectarmos a 110, a qualquer outra JBL da linha PartyBox. Dito tudo isso, na parte de baixo, da 110, você encontra ainda uma pequena tampa, caso você retire, você terá acesso a um furo, que permite que você possa estar acoplando a esta caixa, aqueles tripés, caso você tenha interesse em manter esta caixa suspensa. Volta a tampinha, aquele momento de apreciação do produto, e o que eu já posso dizer a vocês, é que, pelo menos a princípio, pouca coisa mudou, quando consideramos a PartyBox 100, em relação a 110. Acabamento JBL com o sempre exemplar, nenhuma fresta, nenhuma falha de construção nesse sentido, temos aqui realmente uma caixa, de encher os olhos daqueles que são apaixonados, por dispositivos de áudio. Bom, dito tudo isso, vamos ao que de fato nos interessa. Acho que é hora de energizarmos esta criança, e começarmos a descobrir quais seriam os reais potenciais da nova 110, quando consideramos ambiente interno. Em um futuro não muito distante, certamente, teremos testes de áudio com esta caixa, também em ambiente externo. Beleza, e para aqueles que acompanham aqui o canal, sabem que quase sempre eu começo, dando moral para aquela galera que curte, alucinadamente, uma frequência grave. Os fãs da JBL, idolatram o tal do grave. Bora lá então, lembrando que o volume inicial começa aqui na casa dos 50%. Para a caixa, toca 110. Neste momento, o Best Bust desligado. Best Bust nível 1. Best Bust desligado. Para tentar aqui um 60%, que a coisa está interessante, bicho. Beleza, Beleza, Bom, cedo demais para falar, eu não gosto de estar queimando a língua aqui por empolgações iniciais ou hype, mas também não posso deixar de ser sincero, pelo menos a nível de primeiras impressões, rapaz. Para aquilo a que se propõe esta caixa, zero críticas no que toca ao departamento de áudio, principalmente quando focamos em frequências graves. Bom, ponto importante, se aparecer qualquer tipo de distorção aí no seu áudio, saiba que a culpa é aqui da captação. Aqui nós temos um estúdio bastante pequeno e mesmo reduzindo a sensibilidade aqui do microfone para o nível 4, ainda estamos sujeitos às distorções, dado o tamanho desta caixa em relação ao ambiente que aqui temos. Se eu reduzir demais a sensibilidade do microfone, vai ficar a impressão de que a caixa não possui o devido volume que ela de fato apresenta. Bora rodar algo aqui com tanto mais dinamismo entre as frequências médias agudas, sem faltar também aí o bendito grave. Volume na casa dos 50%. Voltando o bass bus para nível 0. Volume na casa dos 50%. Volume na casa dos 50%. Volume na casa dos 50%. Bass Bus para nível 1. E esse é o meu predileto. 60%? Manda ver. Se você ... O que é isso? Show de bola, meus companheiros, show de bola sem palavras para representar esse som que aqui temos. Bom, vale lembrar de que essa caixa pode e deve ser usada também no formato horizontal. Dessa forma, bora lá. Beleza, bora lá dar sequência e eu gostaria de avisar que a galera do Grave hoje está com sorte. Volume de volta na casa dos 50%, pau na caixa, 110. BassBush nível 1. BassBush nível 2. Bora logo, volume 60% também, simbora. Bom, novamente espero que tenha ficado claro para vocês que o que não falta aqui, são aqueles graves prolongados que os fãs da JBL tanto idolatram, inclusive preferem chamá-los aqui de graves macios, por assim dizer. Em tempo fica aqui a informação de que este não é o vídeo de review deste equipamento, ainda tenho que analisá-lo sobre diferentes situações. Gosto mesmo de ouvir opiniões de outras pessoas que curtem diferentes estilos para ajudar a formar as minhas opiniões. E para muito além disso, brevemente teremos alguns comparativos entre a 110, a Bose S1 Pro e outros equipamentos que possam estar participando aqui do nosso canal. Em ritmo de saideira, digo novamente a vocês que o campo dos comentários está aí novamente aberto a todos. Eu vou chegando novamente nos limites desta edição e bora lá. Em ritmo de saideira, toca novamente JBL Party Box 110. Setenta por cento. Best Rust nível 2. I could feel it in my bones There was something going on As street of doubt Hanging round That old Cause dawning there was nothing right Transcrição e Legendas Pedro Negri